Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós celebramos hoje Missa Votiva a São José, como todas as quartas-feiras na igreja, nós assim recordamos o padroeiro da Igreja Universal, que é o Caxíssimo São José, o guarda providente da família de Nazaré. Nós celebramos também hoje, nesse dia, dia de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, um santo pouco conhecido no meio de nós, que viveu apenas 24 anos de vida sobre esta terra, nasceu em Assis, na mesma cidade que São Francisco de Assis, recebeu também o nome de batismo de Francisco, e somente o nome de Gabriel de Nossa Senhora das Dores, quando assim entrou para a Congregação dos Passionistas, a congregação fundada por São Paulo da Cruz. E então, mudou de cidade, não chegou de ser ordenado padre, morreu no processo de formação, mas é um santo muito especial para nós hoje. Pois bem, mas antes de nós continuarmos um pouco da história de São Gabriel, olhemos para essa primeira leitura, retirada do livro do Eclesiástico. Na primeira leitura de hoje, nós exaltamos a sabedoria, a sabedoria que comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. A sabedoria, se nós bem observarmos, é tida como nós como o maior dos dons do Espírito Santo, os sete dons que nós assim recebemos quando nós confirmamos a nossa fé no sacramento da Crisma. A sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Desses sete dons, a sabedoria é o maior deles, porque a sabedoria é o conhecimento, senão o próprio Deus que ilumina todo o nosso ser. A verdade que brilha dentro de nós, nos mostra o caminho a seguir, a verdade que nos atrai, o amor que nos atrai, essa presença de Deus concreta dentro de nós, a sabedoria. Pois bem, a sabedoria comunica a vida àqueles que a acolhem. Que nós, meus irmãos, possamos cultivar essa sabedoria. Quando nós assim também somos consagrados à Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grignon Monfort, nós nos consagramos a Jesus, a sabedoria eterna encarnada no meio de nós. Nós também temos Jesus como a sabedoria do Pai, Jesus que se manifesta a nós como essa sabedoria, o próprio Deus que se deixa conhecer. Então a sabedoria é o maior dos dons do Espírito Santo e é tida também como o próprio Jesus. Jesus é essa sabedoria. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, que viveu um pouco antes de Santa Teresinha, São Gabriel não tinha muitos escritos porque morreu muito cedo também. E ele tem uma frase que diz o seguinte, que nós nos santificamos, não através de coisas extraordinárias, mas vivendo com amor aquilo que nos é ordinário. A sabedoria, ela cresce no nosso coração. O próprio Jesus cresce no nosso coração quando nós somos fiéis àquilo que nos é ordinário. cada um de nós na nossa vocação específica, de pai, mãe, esposo, esposa, filho, estudante, trabalhador, todos nós temos a nossa vida ordinária e precisamos santificá-la todos os dias sendo fiéis àquilo que nós nos propomos. sendo fiéis, como nós assim já somos a Santa Missa, a Santa Missa com frequência, aqueles que podem ver a Missa todos os dias. Sendo fiéis também, e é muito importante isso, no nosso encontro diário com Jesus, nas nossas orações, além das nossas práticas de devoção, que nós assim fazemos, o nosso Santo Terço, alguns dias da Leturgia das Horas, a meditação da Palavra, mas nós precisamos todos os dias estar com Jesus, essa sabedoria encarnada, desligar tudo aquilo que nos distrai para conversarmos com Jesus. Jesus, a sabedoria dentro de nós só cresce na medida em que nós assim damos abertura a Ele, assim conversamos com Ele. Se você está com um pecado, que faz tempo que você está lutando contra Ele e não consegue se libertar, conversa com Jesus, apresenta para Jesus isso. Se tem uma pessoa que te custa você amar, apresenta para Jesus. Se tem uma situação difícil, que faz tempo que você não consegue sair dela, apresenta para Jesus, conversa com Jesus, transforma a sua vida ordinária na sua própria oração. A nossa vida não é desconexa, de modo que, como se a nossa vida cotidiana estivesse aí e a nossa oração estivesse em outro lugar, mas não. Nós rezamos aquilo que nós vivemos e precisamos rezar aquilo que nós vivemos para que isso gere frutos em nós, para que nós percebamos a ação do próprio Jesus em nossas vidas. Pois bem, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores faleceu após receber as primeiras ordens. As primeiras ordens são aquelas que nós recebemos antes de nos tornarmos diáconos. Nós somos leitores e nós somos acólitos, ministros da Eucaristia, digamos assim, nós padres, né? E São Gabriel morreu no meio do percurso. Ele então morreu, tem inclusive o corpo incorrupto dele ainda hoje, ele morreu dando um sorriso, contemplando a sabedoria que todos os dias ele assim desejava estar com ela aqui nesta terra. e agora a contempla no céu. Pois bem, auxiliados pela intercessão de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores ou o outro Francisco de Assis, que nós possamos também, com a intercessão de São José, sermos fiéis naquilo que nós nos propomos no nosso cotidiano. Porque é muito fácil, no meio do caminho, nós nos perdermos no meio das nossas distrações. É muito fácil, no meio do caminho, nós nos distraímos com nossos problemas. É muito fácil, no meio do caminho, você se perder no meio do seu trabalho, no meio dos seus horários, no meio da sua correria. mas sejamos fiéis todos os dias, nós precisamos estar com Jesus para que essa sabedoria nos oriente, cresça em nós e nos atraia no amor a sua verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.